Estamos de volta com Lucinha Lima e Wendy Silva. Nós temos muita coisa para contar. Vamos correr e parar para Delicera com essa história. Ó, essa história da música Sambar é Bom, que é do Kiko, música dele, letra de Murilo Antunes, que é um grande letrista mineiro, também conterrâneo dele de BH. Ela marca a minha vida, assim, aqui no Rio, quando eu vim morar aqui, porque além dela ter me trazido de volta à vida de cantora, que eu tinha abandonado um pouquinho em São Paulo, eu fiz poucos trabalhos em São Paulo como cantora, fiz alguns musicais, infantis e adultos, e depois que eu me formei, né, que eu entrei na faculdade, aí me formei em educação musical, regência coral, eu acabei me dedicando mais aos corais, aulas de canto, e aí não tinha muito espaço para cantora. Aí quando eu me casei com o Kiko, um pianista, compositor, eu vim morar no Rio. Nada por acaso. Nada por acaso. Aí tive dois filhos, assim, um atrás do outro, a diferença de um ano e dez meses, eu ainda, mesmo com vontade de cantar, ainda estava um pouco difícil eu ter essa vida aqui de cantora com duas crianças bem pequenas e dando muita aula em projetos, assim, projetos da prefeitura, escolas particulares. Então, um desses projetos, inclusive, eu acho legal falar, chama-se Aprendiz Música na Escola, da Prefeitura de Niterói, com a qual eu trabalhei dois anos, eu ia musicalizar essas crianças no Morro, no Morro do Céu mais especialmente. Eu trabalhei em outras escolas também, mas eu gosto de destacar o Morro do Céu, porque eu tinha uma dificuldade de chegar lá. Para chegar lá, assim, o pessoal do tráfico tinha que estar avisado de que eu iria... Que ano era, que foi isso? Isso foi em 2005. 2004 e 2005 foram esses dois anos. E aí eles já sabiam a placa do meu carro, o meu nome, conheci o meu rosto através de foto, e cada esquininha que eu virava para chegar até lá eu tinha que acender o meu farolzinho. Era tudo muito tranquilo, graças a Deus foi tudo muito bem, as crianças recebiam a gente muito bem, eram crianças bem carentes mesmo, em todos os sentidos, e a aula de música era um presente, acho que para mim também. E era difícil, a gente voltava um pouco triste às vezes da situação deles, eu trabalhei com crianças em limitos, em situação limites mesmo, assim, crianças que já tinham sido abusadas, HIV positivo, então várias coisas que a gente encontra lá. Mas o momento da aula de música era importante, eu sabia que era uma missão. Então era, enfim, entre outros trabalhos, eu não tinha tempo de voltar a ser cantora por conta disso, até porque a voz também ficava tão cansadinha, eu tinha mais de 18 turmas, ao todo eram 600 alunos mais ou menos, entre prefeitura e escolas particulares, e alunos de canto. Mas aí quando eu resolvi dar uma paradinha, uma descansada e voltar a cantar, essa música foi um presente para mim, o Sambar é Bom. E ela também marca o início de um quarteto, que eu tenho agora, já vai fazer, acho que uns 5 anos, que chama Sambar é Bom, nome da música mesmo, que deu o título ao quarteto, onde a gente faz um show muito interessante, que chama-se Sambar é Bom, Conta a História do Samba. E a gente vem contando, na verdade, o samba, como é que ele nasce? Antes dele, ele tem influências do Lundu, do Machixe, das primeiras músicas aqui do Brasil, que foram feitas aqui. Então, por exemplo, esse show, eu canto uma música de 1902, gravada em 1902, que chama-se Isto é Bom, do Xisto Bahia. O endorre que é rigoroso, bem dizia minha avó, quem dorme já tem frio, quanto mais quem dorme só. O laio que levanta a saia, não deixa ainda arrastar, a saia custa dinheiro, e dinheiro custa ganhar. Quem vê a sua vida, batendo o chão com o pezinho, no sapato, adorando, rouba o meu peço junto. Olha a sua vida, vamos ajudar, vamos ver a nossa sorte, que Deus tem que para nos dar. Isto é bom, isto é bom, isto é bom que dói, isto é bom, isto é bom que dói. Foi a primeira música gravada, então os estudiosos ficam brigando se foi pelo telefone ou não. Então, pelo telefone foi o primeiro samba gravado do Donga, em 1917. E esse Isto é Bom é um hundu, não é chamado de samba, mas é a primeira música brasileira gravada. E o show começa com essa música e a gente vai caminhando, a gente canta Chiquinha Gonzaga, Inésio Nazaré, e vamos vindo até os dias de hoje. Claro, um show teria uma duração de quatro, cinco horas se a gente fosse cantar tudo, mostrar tudo, mas a gente mostra essa trajetória do samba não passando pelo carnaval. Não é pelo caminho nem das marchinhas, nem pelo samba de carnaval. A gente passa pelo samba canção, Choro, a influência também da Bossa Nova, nos sambas mais modernos, enfim. Um show muito bacana. Então, assim, essa música, Sambara Bom, ela é quase uma trinca, né? Ela marca a minha volta como cantora, morando no Rio. Ela marca a início desse quarteto, né? Que eu tenho até hoje, que é com o Kiko, com o Cláuton Salles e com o Jefferson Descovitch, com o Contrabaixo. O Cláuton Salles é um baterista que toca trompete ao mesmo tempo. Esse é um fenômeno, esse você tem que trazer aqui, porque ele tem que ser estudado por alguém, porque o cérebro não dá. Pra você imaginar uma pessoa tocando bateria e trompete ao mesmo tempo. É fantástico ele. E a terceira marca que essa música tem pra mim é que ela vai dar título ao meu disco, que vai ficar pronto, que vou lançar o ano que vem. E nós resolvemos agora que vai ser a música título, vai ser a música... Música de trabalho. É, a música de trabalho. Então, essa música tem... é forte na minha vida, como você pode perceber. Gente, eu preciso assistir ao show também. Ah, eu preciso. Porque o show tem todo no YouTube, ele inteiro. Inteiro? Inteiro não. Tem umas músicas, uma outra que na hora o câmera não mexeu de noite, ficou sem. Mas tem quase esse show inteiro. Tem que falar de show? Como é que é a sua agenda? Ah, minha agenda tá tranquila. Minha agenda tá tranquila porque, assim, como... Acho que em qualquer profissão tem momentos que você tem que dar uma... Tem que dar uma parada pra... Pra visualizar a vida, as coisas, como elas andam, em que caminho elas vão. Porque, por mais que a gente ame o que a gente faça, né? Eu amo dar aulas de música pra crianças, flauta, coral, canto. Mas, assim, tem um momento que a gente tem filhos também, pequenos. E eu, como eu moro aqui no Rio, sem família aqui, em família toda de São Paulo, às vezes você precisa... Às vezes não. A gente tem que dar atenção pras crianças num momento importante delas, né? Com certeza. De crescimento, de escola, dificuldade. Então, eu dei uma diminuída no meu ritmo de trabalho. E o Kiko, graças a Deus, como ele viaja muito, toca muito, pra ele não dá, pra ele dar essa parada. Então, eu acho que... Acho que mãe tem que, de vez em quando, prestar atenção e falar, não, dá pra eu, daqui dois, três anos... Esse programa tem Kiko daqui, Kiko dali, esse amor latente que tem em você. O que você toca para o Kiko? Nessa sua intimidade lá. O que acontece? O que você toca? O que ele gosta? Ah, eu acho que a gente... É, muita paixão. Agora, eu acho que a gente tá vivendo muito o meu disco. Engraçado isso. E quando sai esse seu... Esse disco, se Deus quiser, sai no início do ano que vem. Eu espero. E qual é a primeira música que você já selecionou? A do disco? É. Qual vai ser a primeira faixa? Sim. Provavelmente vai ser Sambare Bom. Provavelmente. A gente ainda não resolveu, mas eu acho que vai ser Sambare Bom. O disco vai ter 13 faixas e uma décima quarta, que a gente quer dizer, um holostrack que chama, né? Que é uma faixa, como se fosse um bônusinho, que é uma valsa que eu fiz pra minha mãe. Eu não me atrevo a cantar aqui agora, porque ela é muito... Involvente. E o Kiko é que sabe como o Kiko conduz essa valsa, assim como uma outra música que marca esse disco, que são as duas únicas faixas que não são sambas. Porque esse disco, ele tem uma grande maioria de sambas e machistas, nesse ritmo que você ouviu aqui. Né? Loló, o Sambare Bom, que também é um samba. É, o Sambare é bom, legal, você tá me enrolando, você não cantou a música. Eu tenho meio, sabe, eu tenho que terminar o programa. Canta aí alguma coisa, assim, pra esse maridão que tanto você fala. Vai ficar no meio. Canta aí. Canta aí. É, o Sambare é bom, legal, você tá me enrolando, você tá me enrolando, você tá me enrolando, você tá me enrolando. É, o Sambare é bom, legal, você tá me enrolando, você tá me enrolando. Canta aí. 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 E Caminhos, a Mousa ficando por aqui, agradecendo Lucinha Lima e Wendy Silva. Até a próxima, gente. Até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau.